Música Está começando o meu, o seu, o nosso canal sobre rosa do deserto E hoje eu vou mostrar a vocês o resultado, como é que está aquelas estacas de rosa do deserto Que eu coloquei para enraizar, lembra daquele vídeo, o método fácil de como enraizar a estaca de rosa do deserto Completaram 21 dias e eu vou estar mostrando como foi que ela ficou E antes de eu iniciar o vídeo mostrando o resultado do enraizamento das estacas Vocês já pararam para analisar logo após você ter feito um enxerto Como foi que ficou o desenvolvimento de sua plantinha, de sua rosa do deserto E no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês um ano depois que eu fiz o enxerto Se a plantinha ela evoluiu, ela cresceu, os galhos cresceram, o caldex engordou Vocês tem essa curiosidade de saber? Então vou mostrar a vocês, junto com esse vídeo aqui Eu vou estar mostrando quando eu fiz o enxerto nessa rosa do deserto aqui Que já foi tema até de brincadeira no canal, valendo semente e valendo nome de seguidora A seguidora que ganhou o nome dessa plantinha aqui, essa é o enxerto, tá gente? Foi a Elclins Aí eu batizei essa plantinha com o nome C.S. Elclins Tá gente? Vou deixar a foto dela aí para vocês verem Essa é a C.S. Elclins Essa é a flor dela, tá? Olha só gente, essa plantinha aqui Ela, quando tinha 3 meses, nem tinha completado 3 meses direito Ela pegou um apodrecimento na ponta dos galhos e desceu para o caldex Chegou bem perto do caldex O que eu fiz? Eu cortei e fiz o enxerto Não sabia se ia dar certo, arrisquei, tá? Aí deu certo Com o passar de tempo, vocês podem observar que ela cresceu um galho natural Que é da plantinha que apodreceu, isso aqui, ó E esse outro do outro lado aqui Esse principal aqui é o enxerto Olha só Eu já falei, completou um ano esse enxerto É... o desenvolvimento Pra mim tá muito bom Pra vocês não parecem Porque o caldex dessa plantinha tá minúsculo Mas essa plantinha, ela sofreu muito, gente Teve morrendo Vocês vão ver no vídeo O tamanho que ela era Vou mostrar outra que eu fiz o enxerto No mesmo dia Dessa plantinha aqui Esse enxerto aqui foi feito no mesmo dia Da outra que eu tava mostrando A vocês Só que essa se desenvolveu mais Do que a outra Aí vai ter gente que vai dizer Cláudio, se eu tenho umas rosas do deserto Que demora a colocar flor Não se desenvolve Já coloquei todo tipo de adubação Não sei mais o que fazer, gente Depende muito da genética da planta, tá A mesma idade que tem essa rosa do deserto aqui É a mesma idade que tem essa aqui, gente Eu fiz o enxerto no mesmo dia E além de eu ter feito o enxerto no mesmo dia Essas sementes foram colocadas pra germinar no mesmo dia, tá Então, essa plantinha O desenvolvimento é mais lento Já essa daqui O desenvolvimento é mais rápido Eu já falei Tem um ano Esses dois enxertos Tanto esse Que nem esse Essa daqui é um enxerto da CS Preitinha Que é uma planta que vocês já viram bastante Nem vou estar mostrando a foto Porque vocês já conhecem Tá, gente Antes que vocês me perguntem Cláudio, se essa plantinha está plantada na areia Aos novatos Que se inscreveram recentemente no canal Sejam todos bem-vindos Sim, o meu substrato É areia de construção Areia grossa Por que areia grossa? Porque areia grossa, gente Geralmente Elas têm umas pedras mais grosseiras Que nem vocês podem observar aqui Isso daqui Ajuda muito no desenvolvimento da planta Nas raízes Para as raízes se formarem mais rápido Ter espaço para estar correndo Para estar É... Como é que se diz? Está aumentando Tá? E na hora que vocês for molhar A drenagem é muito boa Tá, gente? É muito boa Não tem como acumular água Geralmente embaixo do vaso Eu coloco o cavão Que eu sempre mostro com vocês Tem algumas plantas Que eu misturo a areia com o cavão Que é para ficar mais Dá uma cor mais escura Para não ficar da mesma cor da areia Tá, gente? Mas isso não muda muita coisa não Você colocando o cavão embaixo Quando as raízes chegar lá embaixo Que começar a enrolar no cavão Que de uma certa forma Tem gente que diz que não Mas cavão tem algumas propriedades Tem algumas... Como é que diz? Nem sei dizer direito Tem... Como se fosse um adubo Como se fosse um nutriente para a planta Tá? Que deixa até a cor da folha Mais bonita Então, é esse substrato que eu utilizo Então, vamos parar de enrolação E vamos ver como foi que ficou O enraizamento das estacas Vocês estão curiosos, né, gente? Mas... Mais uma vez, gente Vou colocar o vídeo Recém que eu tinha feito Tinha pouco tempo O enxerto dessas duas plantinhas aqui Para vocês entenderem melhor E logo em seguida Eu vou voltar com... Mostrando as estacas para vocês Aqui está as estacas Tem 21 dias Que eu coloquei ela na areia Só areia A dúvida de muita gente que ficou Claudio Logo após que você fez esse processo De preparar as estacas Deixar 3 dias sem plantar Para depois plantar na areia Você molha Gente, assim que eu coloco as estacas Na areia Eu molho um pouco É para deixar a areia um pouco úmida, tá? Ah, Claudio E qual o tempo que eu vou ter que ficar molhando? Olha só Vocês vão olhar se a areia está seca Se estiver bem seca Você molha bem pouco, tá, gente? O que não pode é vocês ficar sem molhar a areia Por quê? O que vai acontecer? Para ocorrer bem Um enraizamento É fundamental Você está molhando, tá, gente? Quero deixar bem claro Sem água é impossível com que as raízes saiam Não tem como, né? Nada nessa vida Sobreviver sem água Olha só De todas as estacas que eu coloquei Apenas uma apodreceu Tá aqui Vou retirar para vocês verem, ó Ela está um pouco até Ela está um pouco até Afastada um pouquinho, gente Porque quando eu peguei, balancei E eu não enterrei ela muito Para não apodrecer, tá? Olha só Vocês podem observar, ó Essa não deu certo Apodreceu As outras Todas estão pegadas Não vou estar retirando Porque as raízes dela ainda estão pequenas, gente Para não afetar e não estar matando Mas como saber Se as estacas deu certo, Claudio? Se estão pegadas realmente Olha só Começou a sair folha já Brota folha E algumas já estão brotando galho, gente Olha só aqui Deixa eu focar para ficar melhor para vocês verem Tá vendo? Isso significa que as estacas já pegaram Olha só aqui, ó Tá saindo broto Será que dá para vocês verem? Acho que dá Tá saindo broto Nas pontinhas dela No início do galho de todas Tá saindo folhas novas Esse é o primeiro sinal Que o enraizamento das estacas deu certo Até porque, gente Quando não dá certo É... Mais ou menos com os... Com... Quinze dias De... De catorze a quinze dias Ela começa a apodrecer Que nem essa que eu retirei, tá? Vocês podem observar que as demais Estão todas Verdinhas Normal Tem essa aqui que está um pouco desidratada Mas... Já está saindo folha Já tem broto novo Então significa que Pegou Tá vendo? Não é o bicho de sete cabeça Tem muita gente que acha Que para enraizar a estaca de roda No deserto Demora Não demora, tá, gente Apenas Essas aqui Não se desenvolveram mais Porque aqui na minha região Está muito fria E isso não ajuda Principalmente se vocês For fazer poda Nas suas plantas Tá, gente Se a temperatura aí Na sua região Estiver Fazendo Aquele frio Ou estiver chovendo Deixe a temperatura Volta a esquentar Para você estar fazendo isso Por quê? Porque isso Deixa o desenvolvimento Um pouco lento É igual a roda do deserto Que eu fiz o enxerto Aquele arábico É... Os enxertos já pegaram Tá, gente? Só Que ainda não está Com muito broto Para mim Estar fazendo o vídeo Mostrando a vocês Mas eu Já vou aqui Adiantando Que os enxertos Deram certo 100% Então tudo Ótimo Assim que tiver O broto grande Faça um vídeo Para estar mostrando A vocês E Espero que vocês Tenham gostado Desse Desse método De enraizamento De estaca Na areia Fazendo daquele jeito Que eu fiz Para os novatos Que se inscreveram Agora Que ainda não Viu esse vídeo Na descrição Desse vídeo Eu vou estar deixando O link Para vocês Que tem dúvida Como colocar a estaca Para enraizar Tá? E outra coisa Que eu quero tirar A dúvida De muita gente Aqui Olha só É na hora De molhar Tem gente Que acha Que roda o deserto Não gosta de água E deixa muito tempo A plantinha Sem molhar O que acontece A plantinha Se desidrata E o caldex Não se desenvolve É a mesma coisa Dessa plantinha Que eu vou mostrar A vocês Agora aqui Olha só Na minha região O pessoal Compra muito Essa planta Falando que é Para usura Gente Veja só Como é O pensamento Do pessoal Vou mostrar Ela a vocês Aqui um pouquinho Para vocês Entender melhor Olha só Gente É esse cacto Aqui Que o pessoal Compra muito Dizendo que é Para usura Para quem não conhece O que é usura Inveja Gente Tá? No popular Inveja É Aí ele geralmente Eles compram Coloca em padaria Coloca em restaurante Enfim Coloca no comércio Para combater A inveja Segundo eles Tá? De pequeno Eu aprendi Que É Esses que tem Como se fosse Esses cabelinhos Aqui É daqui Que ele coloca Uma flor Coloca a semente É a fêmea E esse aqui É um macho Não sei se é verdade Tá gente É Aqui na minha região A gente conhece Como cabeça de frade Que é o nome deles Tá? Esse negócio De fêmea E macho Não sei Também não sei Como é o nome Científico Dessa plantinha Se vocês conhecem Aí na região De vocês Qual é o nome O que eu sei O que acontece Muito é isso Gente Olha só O pessoal compra Inclusive Muita gente já comprou Essa plantinha Comigo E coloca no estabelecimento Deixa lá É Tem gente que diz Que essa planta Não se pode molhar Não molha Aí deixa a plantinha Sem molhar Aí Um mês Dois meses Três meses Quatro meses Enfim Deixa uma Eternidade Sem molhar a plantinha A plantinha Começa Desidratar Começa a secar E acaba morrendo Gente Não existe Planta Não existe Nada nesse mundo Que sobreviva Sem água Tá gente Tem planta Que é preciso Você molhar Com mais frequência E tem planta Que é preciso Molhar Com menos frequência Mas Esse negócio De dizer Que não molha É mentira Gente Não existe Isso Inclusive Aí tem gente Aí tem gente Que recebe Uma visita Em casa Tem uma Uma plantinha Dessa Que já tem Quatro meses Que não molhou A plantinha Secou Ela não viu Morreu Aí quando a pessoa Sai Que ela dá fé Que a plantinha Morreu Aí diz Eita Fulana Tem um Um olho Ruim É É isso É aquilo Matou Minha plantinha Quando na verdade A plantinha já estava morta Por falta de água Tá gente Então se vocês tem Um cacto Desse Uma plantinha Dessa aqui Pelo amor de Deus Não vão deixar A plantinha De vocês Sem molhar É uma plantinha Que vocês não podem Estar molhando Com frequência Todo dia É Assim Uma vez de manhã Outra vez de tarde Não Você molhar uma vez Por semana Ou a cada Cinco Seis Sete Dias Vocês vão olhando E vão molhando Mas pelo amor de Deus Não deixe Sem molhar Esse negócio De Que serve Para a inveja Serve para a usura Não sei Se é verdade Tá gente Eu já falei Para vocês O foco Do vídeo Mais foi Para estar Mostrando O resultado Do enraizamento Das estacas Tá A gente vai dizer Cláudio Mas E A questão De colocar No sol Olha só Gente Quando vocês Colocam Essas estacas Para enraizar Quatro dias Depois Cinco dias Você coloca Num local Que pega sol Se na sua região Tiver fazendo Aquele sol Aquela temperatura Bem quente mesmo Que você vai achar Que vai De uma certa forma Atrapalhar No desenvolvimento Das estacas Vocês colocam Num lugar Que pegue Pelo menos Só de Oito horas Da manhã Até umas Onze horas Dez horas Vocês vão ver Na questão De molhar Vocês tem Que ter muito Cuidado Porque se A areia Tiver úmida Não precisa Você molhar E também Não precisa Você deixar Muito tempo Sem molhar Porque Como eu já falei Se a areia Ficar muito tempo Seca Não tem como As raízes Se desenvolver E para as raízes Se desenvolver Precisa De umidade Ou a semente Quando vocês Colocam A semente Para germinar Se vocês Não molham O substrato Com certeza Não vai dar certo Vai matar O broto Da semente Vai morrer E não vai dar certo Aí vocês Vai estar achando Que é a semente Que não presta Que é vocês Que não sabem Como germinar A semente E na verdade Você só está Errando nenhuma coisa O tempo De molhar Ah Cláudio E o tempo Como é que eu vou saber Gente Vocês olham Se for semente Vocês olham Se o substrato Está seco Se não for semente Aliás Se não for substrato Desculpa aí Se não for substrato Se for areia Geralmente Eu não Germino semente Na areia Tá gente Quem germina No papel toalha O bom do papel toalha É isso Que não precisa Estar molhando Por que? Porque você vai fazer Aquela Minha estufa Lá E as sementinhas Vão germinar Normalmente Vocês não vão ter A preocupação De estar sempre Molhando Mas Isso É para quem planta Um exemplo Cinquenta Trinta Sem semente E para quem planta Muita semente Um exemplo Você vai plantar Duas mil semente Mil semente Três Quatro Cinco mil semente Não tem como Vocês colocar Para germinar No papel toalha Porque senão Quando você for fazer A mudança Do papel toalha Para um copo Descartável Seja ela Para a vasilha Que for Vocês vão perder Muita mudinha Né? Então Outra coisa Que chega Muita mensagem Para mim Claudio Eu quero Comprar semente Da medusa Eu quero Você não tem a medusa Para vender Não gente Eu não Me interesso Em ter a medusa Nem para Na minha coleção E nem para vender Por que? Olha só Gente A medusa É uma planta De crescimento Muito lento Lento mesmo Não adianta Não adianta Você Fazer Sei lá Qual for A adubação Para ela Se desenvolver Que ela Não vai Se desenvolver Já é da genética Da planta Tá gente Outra coisa A semente dela Para germinar É muito Difícil Tem muita gente Que não está Acertando Germinar A semente Em rodo deserto Da normal Imagina a medusa É uma plantinha Um pouco Complicada Para se ter Tá gente Ela demora A colocar flor Demora a crescer Demora a se desenvolver O caldex Não se desenvolve Uma plantinha Uma medusa Quando vir ficar Um tamanho bom E bonita Ela vai ter De 5 a 6 anos Para frente Você não vai encontrar Uma medusa Com 2 anos Com 1 ano Bonita não Que Essa plantinha Com 1 ano Parece que é Uma plantinha Com 3 meses Que não se desenvolve Então Não tem Semente dela Tá Não vendo Não trabalho Com a medusa Para mim Não tem Interesse Porque Se for para O cliente Que está comprando Semente Ou planta Que não se desenvolve E está achando Que foi É Como é que se diz É o vendedor Que fez alguma coisa De errada Que na verdade É da genética Da planta Isso eu não tenho Interesse Tá gente É igual Algumas Pessoas Que deixam a mensagem Claudio Eu já adubei Minha rosa do deserto Com Tanto tipo de adubo E a planta Não coloca flor Demora Ela só coloca flor Uma vez por ano Duas vezes por ano E tem vezes Que passa o ano todo E não coloca flor Que eu já falei Gente Isso depende Muito Da genética Da planta Tem planta Que tem a genética Boa para floração Um exemplo A espécie Multiflore É uma planta Da flor simples Uma rosa do deserto Que tem a flor simples Porém A floração dela É em abundância Ela é o ano Todinho Colocando flor Já tem outras espécies De rosa do deserto Que não se desenvolve Que foi o caso Da medusa Espero que esse vídeo De uma certa forma Tenha ajudado vocês Tá É Eu já falei Na minha região A gente conhece Isso aqui Como cabeça de frade Esses cactos Tá Eu conheço Essa Como é a fêmea Essa aqui Como é o macho Não sei Se realmente É verdade Isso aí vai ter De cláudio Porque essa é mais velha Que tem Isso aqui E essa é mais nova Não gente Essas plantinhas Tem a mesma idade É porque tem umas Que é que nem rosa do deserto Desenvolvimento é mais lento Mas Geralmente Aqui coloca flor Aqui coloca semente E as que tem Esse pelinho assim Já essa aqui Não coloca flor Não coloca semente E não coloca filhote Na verdade Ela serve Só de enfeito mesmo Tá Já essa aqui não Ela coloca a flor Espero que tenham De uma certa forma Tenham gostado do vídeo Mais uma vez Quem não for inscrito Se inscreve no canal Dá um joinha Compartilha os vídeos E não esqueça De ativar o sininho Pra vocês ficarem atualizados Quando chegar um vídeo novo Lembrando gente Mais uma vez Quando vocês fizerem um enxerto Tirem uma foto Façam um vídeo Pra depois Você está vendo O resultado Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Tirem um vídeo Tirem um vídeo E aí